Seja bem-vindo aqui a parte bônus e agora você vai aprender na prática como que eu fiz para resolver aquele problema lá. Não adequado para a maioria dos anunciantes? Análise solicitada? Como assim? Mas não tem nada que representa perigo nesse vídeo? Vêi! Qual é dessa parada, bicho? Produzir um vídeo com o maior carinho, todo editado, bonito, dando esse tipo de mensagem. Vamos entender porquê, né? Nesse vídeo. Bom, como você pode ver nesses últimos dois vídeos que eu postei, o unboxing do HD Toshiba e o conserto da bateria do Midrone. Deu essa mensagem aqui. Como você pode ver, é um vídeo normal. O unboxing do HD é o unboxing do HD mesmo. Vamos carregar a imagem, já de boa, tranquilo. Quando de repente, fui lá nas diretrizes, por que não é adequado para todos os anunciantes? Você já vai entender porquê. Vai chegar a parte que eu estou falando. Cadê? 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 Muito bem embalado essa. Cadê, filho? Mostra aqui para quem vai ver. Ó. Por causa de uma faga... Tampa, tampa. Tampa a faga, porque senão também vai tomar a mesma coisa nesse vídeo. Por causa de uma faca, velho. Tá de sacanagem comigo. E eu nem estou representando perigo para nada, velho. O que é que acontece? O YouTube tem uma diretriz de, por exemplo, colocar pessoas em perigo, racismo e tudo mais. Às vezes, tirar a monetização do vídeo. Só que agora ele está tirando para alguns anunciantes. Ó. Não é adequado para a maioria dos anunciantes. O que eu vou ter que fazer agora? Unbox na unha. Quando vir o equipamento novo, vou cortar na unha ali. Pá e abrir a caixinha. Não vou poder usar mais uma faca, cara. E o pior de tudo. Só quando ele bater mil acessos, que eu vou poder enviar a solicitação para poder fazer a verificação para ver se pá por acaso. Talvez, quem sabe, vai poder monetizar de novo. Aí você me quebra, YouTube, desse jeito. Poxa. Então, o que eu vou fazer? Eu optei por fazer por isso. Simplesmente não usar a faca. Usar o dedo para abrir as caixas agora. Porque fica com essa fuleiragem. O que eu vou ter que fazer? Baixar o vídeo de novo. Ou, no caso, eu já tenho o vídeo. Vou pegar o vídeo que eu tenho. Vou editar ele. Colocar umas tarjas onde aparecem as facas. Entendeu? E é isso. Para resolver esse problema aí. Se você está com esse problema aqui, ó. Não adequado para a maioria dos anunciantes. Análise solicitada. Faca, meu amigo. Tira a faca do seu vídeo. Pelo menos no meu caso, é isso. Se o seu vídeo também está aparecendo nisso, deixa aí embaixo nos comentários. Eu fiz também um outro vídeo. Que a diretriz do YouTube também está muito escrota, velho. Era um vídeo que eu fiz aqui. Tive que mudar a thumb e-mail. Ela tinha que mudar a thumb e-mail. Era esse vídeo aqui, ó. Como colocar a legenda no YouTube usando para celular. Esse vídeo que eu fiz, para você ter ideia. Ele é totalmente sem áudio. Ele é mudo. Por quê? Eu fiz para uma pessoa que tem problema de audição. Porque ele falou assim. Ele tentou... Ele mandou umas mensagens para mim. Ele falou assim. Eu quero ativar as legendas do YouTube. Só que eu sou surdo. O que eu tive que fazer? Um vídeo todo legendado para ele. Na mão. Legendadinho. Ensinando como é que ativava no celular e no computador. Tive que mudar a thumb e-mail. Aí ele voltou normal. Está monetizado agora. Entendeu? Porque, cara... É complicado, viu? É complicado. Essas novas diretrizes automáticas do YouTube estão... Está me quebrando, viu? Como é que eu vou tirar dinheiro desse jeito, meu Deus? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Se os vídeos que dão mais trabalho para fazer, fica desse jeito. Mas, beleza. Espero que você tenha entendido até aqui. Essa questão das diretrizes. Meu problema é a questão das facas. Se você teve algum problema também, coloque aí embaixo nos comentários aí. Qual o problema que você teve? E o que você fez para resolver? Você mudou a thumb e-mail? Colocou um degradêzinho na faca? Alguma coisa assim? Ou no objeto que você estava de corte? Ou o que seja? Deixa aí embaixo. Não esquece de deixar seu curtir e seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Falou! Seja bem-vindo aqui à parte bônus. E agora você vai aprender na prática como que eu fiz para resolver aquele problema lá. O vídeo vai aparecer assim, né? Não adequado para a maioria dos anunciantes. Ele continua monetizado. Mas nem todos os anunciantes vão estar nesse vídeo. Então, se você está trabalhando com a questão de monetização, eu te aconselho que resolva dessa maneira. Tem a opção aqui embaixo. Solicitar análise. Aí você deve estar perguntando assim. Mas Douglas, eu vou quanto tempo para o vídeo ficar em análise e resolver o problema? Então, 4 a 5 dias para poder resolver. Aí você vai clicar aqui em solicitar análise manual. Marca a sua opção aqui. E enviar para análise. Aí, meu amiguinho. É só esperar aí. De 4 a 5 dias. Lembrando que... Vamos voltar aqui no início do vídeo novo. Vem aqui. Limitado ou sem anúncios. Você marca a sua opção aqui. Limitado ou sem anúncios. O vídeo continua ainda limitado. Está vendo? Os outros que estavam em análise, eles ficaram uns 2 dias aqui aparecendo aqui. Só que eles não estão aparecendo mais. Por exemplo, os mais recentes. Eles estavam enviados para análise. Que eram esses 3 vídeos aqui na sequência aqui. E o outro lá embaixo. Está vendo? Eles já não estão aparecendo mais. Então, é normal. Nos primeiros dias que você vir aqui. Limitado e sem anúncio. Ó. Limitado ou sem anúncio. Ele aparecer aqui. Mesmo estando verdinho aqui. Está vendo? Porque aqui está limitado. Normal. Com o tempo ele vai sumir. Entendeu? Então, não se preocupe. Se você enviou sua análise. Consertou suas tags. Não filmou uma faca ou alguma coisa. Os meus vídeos foram todos enviados. Eu fiquei muito preocupado. Porque eu falei assim. Isso vai demorar demais essa análise, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Já está funcionando. Ó o vídeo da bateria. Já está aqui com 394 acessos aqui. De boa. Está dando tudo certo. Então, para resolver. Só recapitulando. Você vai aqui nas opções. Logo no seu canal no YouTube. Vem aqui na opção. Limitado ou sem anúncios. Perfeito. Cliquei. Vai aparecer para você os vídeos que estão limitados. Esse vídeo aqui está como privado. Porque eu não deixei ele. Ele não tem nada a ver com o canal. Mas é mais para teste. Para vocês verem como é que funciona na prática. Perfeito. Marcou aqui. Clicou aqui porque está limitado. Agora já não está aparecendo mais para análise para mim. Porque eu já cliquei. Não adequado para a maioria dos anunciantes. Análise solicitada. Eu já solicitei minha análise. Caso você solicitar análise e não dê certo. Troca a thumb e-mail. Caso você solicitou de novo análise e não deu certo. Troca o título. Caso você solicitou análise e não deu certo. Meu amigo, edita esse vídeo. E se caso a análise não deu certo. Mancha um comentário embaixo aí. E vê o que você pode fazer para ajudar também a galera que vai precisar desse vídeo aí. A gente agradece por ver esse vídeo até aqui. Sempre uma satisfação. Agradecendo a todos aí que tem compartilhado, curtido, deixado um comentário embaixo. A relevância desse canal tem crescido cada vez mais. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, obrigado.